Oi gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as compras de beleza e um pouquinho de decoração que eu fiz na viagem Eu tava separando os produtinhos aqui e eu me dei conta de que eu não comprei nenhuma maquiagem, gente, acreditem, nada de maquiagem Comprei mais coisinhas pra pele, pro cabelo, algumas ferramentas de beleza, mas assim, nada, nada, nada de maquiagem Então por favor, não se decepcionem com esse vídeo, assistam até o final que tem bastante coisa interessante Eu vou começar mostrando as coisas que eu comprei pro cabelo Toda vez que eu vou viajar, desculpa a voz, tá? Tô um pouco gripada, dá pra vocês perceberem que eu tô com o nariz um pouco esquisito no vídeo, mas enfim E eu vou começar mostrando então as coisinhas de cabelo Eu comprei shampoo e condicionador porque é uma coisa que eu não levo daqui Eu acho que pesa na mala, eu acho que corre o risco de abrir e melecar toda a sua mala Então eu prefiro comprar lá e aí aproveitar pra testar alguma coisa nova que a gente não tem por aqui Mas, sinceramente, eu não sei se essa marca que eu comprei não vende aqui no Brasil Porque faz muito tempo que eu não vou comprar shampoo Eu recebo muito shampoo Dove, Head & Shoulders, Boticário, Natura Eu uso tudo que chega aqui em casa, então faz muito tempo que eu não vou numa perfumaria e fico lá olhando shampoo pra comprar Então se já tiver essa marca aqui no Brasil, me desculpem, eu não sabia mesmo Que é essa daqui que chama OGX Eu comprei esse aqui de vitamina E É um shampoo de limpeza, ó, é transparentinho O condicionador é um condicionador normal, meio leitoso, peroladinho E eu gostei muito desse shampoo, ele limpa bem o cabelo, faz bastante espuma E eu gostei também da água e do clima Porque lá o cabelo ficava incrível, mesmo chovendo não fazia frizz Era uma coisa maravilhosa, assim Se tem uma coisa boa de passar frio em lugares assim, é que o cabelo fica incrível Aí pro cabelo ainda, eu comprei essa amostrinha aqui Essa amostrinha não, esse tamanho travel É como é que fala? Miniatura Miniatura do Silk Infusion da Shai Que é um produtinho que eu já usava há muito tempo e meu acabou E aí eu não tive coragem de comprar o grandão E lá tipo custava R$1,40 esse pequenininho Aí eu comprei pra usar lá Como é um olhinho, você usa muito pouco, então vai durar bastante isso daqui Aí pra cabelo foi só isso Vamos começar agora com a parte de pele Eu comprei várias coisinhas de pele, cuidado, demaquilante Enfim, coisas que eu realmente gosto de investir Porque são coisas que eu uso muito Eu me maquio sempre, então sempre uso demaquilante Sempre uso essas coisinhas pra limpar o rosto Então são coisas que eu gosto de comprar quando eu viajo Eu comprei esse Bioderma Que eu sei que vende aqui no Brasil, gente Mas ela tava muito mais barata, né Então eu comprei esse daqui Que é o de pele oleosa e mista Não é aquele transparente de pele sensível Mas ele também é pra pele sensível Porque ele é a base de água Ele é uma aguinha, assim Então não tem perigo de você passar e ficar com a pele irritada Alguma coisa assim Mas esse aqui é específico pra pele mais oleosa Aí comprei protetor solar Que eu já uso e já amo Eu comprei a primeira vez quando eu fui pra Miami No ano passado E eu gostei muito Só que aqui não vende Que é esse da Vichy Que ele é um serum Ele é um... Ó Você sabe o que eu vi? É tipo um leite Ele deixa a pele bem sequinha Assim, fica um brilho na pele Mas não é uma sensação pegajosa, sabe? Tipo, é um brilho Mas quando você passa, tá sequinha Então o brilho não me incomoda muito Eu gosto dele porque ele é leve Ele tem fator 30 Que não é um fator, assim, muito alto Mas pra usar durante o dia Assim, no dia a dia mesmo Dentro de casa Na frente do computador Eu gosto muito dele Porque ele não fica melecado Ainda da Vichy Eu comprei esse lápis aqui Da linha Norma Derm Que é um lápis secativo corretivo Ele é meio dois em um Ele faz as duas coisas Ele é um lápis que tem cor Ele tem uma corzinha de corretivo aqui E você aplica sobre a espinha E ele seca a espinha Então, o que posso dizer sobre ele? Eu não lembro quanto que eu paguei Porque, sei lá onde eu vou parar a notinha Mas eu acho que não foi muito barato, né? Coisas da Vichy são um pouco mais caras E eu usei lá durante a viagem E eu não senti diferença nenhuma Eu tava com uma espinha aqui Acho que eu tô até com a manchinha aqui ainda E aí eu passei, assim, e fui, né? Dormi Porque eu queria acordar com a pele linda no dia seguinte Aí no dia seguinte eu fui lavar o rosto e tal E eu percebi que ela tava do mesmo jeito, assim E aí eu fui lá e apertei Porque eu não sou obrigada a nada Mas, assim, eu usei uma vez só E eu achei que não resolveu muito Eu vou testar mais vezes aqui no clima do Brasil Que a gente tem mais óleo na pele A pele produz mais óleo É mais quente, é mais úmido E aí depois eu falo direitinho pra vocês, tá? Mas a primeira impressão que eu tive É que não funcionou muito bem Ainda pra pele, voltando pra parte dos demaquilantes Eu comprei esse pacotinho de lencinho da MAC Que é um lencinho que eu gosto muito de tirar a maquiagem da pele Ele é um lencinho Esse aqui vem 30 Então, tipo, dura um mês você usar todos os dias Mas eu não uso maquiagem todos os dias Às vezes eu uso só um protetor solar E aí eu tiro com sabão mesmo Mas, enfim, não sei por que eu tô falando isso Só que eu comprei esse pacotinho Pra usar durante a viagem Mas eu acabei que eu nem usei Porque eu levei um sabonetinho daqui mesmo Do Brasil que eu comprei E eu tirei a maquiagem só de sabonete Porque, né, em viagem a gente não quer ficar fazendo todo ritual de beleza A gente quer dormir o quanto antes Então eu só tirava com sabonete mesmo Mas eu comprei pra deixar na bolsa Levar quando eu preciso Porque ele é ótimo Ainda em demaquilante eu comprei mais dois Esse daqui que é o Clean Express da Maybelline Eu já usei vários sempre que eu viajo a Tragun Porque ele é muito bom, ele é ótimo E como eu disse, eu uso muito demaquilante Então é bom comprar fora porque é um pouquinho mais barato Se você puder, tiver a oportunidade de fazer um estoquinho Você deixa na gaveta e aí vai usando conforme for acabando Esse aqui é um que eu gosto bastante E o outro também que eu gosto bastante é esse Oil Free Eye Makeup Remover da Neutrodina Já falei pra vocês em vários vídeos Ele tava meio sumidinho aqui porque tinha acabado mesmo Eu não tinha comprado o outro Mas agora ele vai voltar a aparecer nos vídeos Daí mais coisas pra pele Eu comprei mais uma Isso aqui eu comprei quando eu fui viajar pros Estados Unidos também Eu achei maravilhoso Eu comprei mais porque eu já tinha usado e gostado bastante Comprei essa máscara de chá verde Pra relaxar e refrescar a área dos olhos Você aplica embaixo dos olhos Pra tirar o inchaço, eu tenho o olho muito inchado Dá pra vocês verem que hoje ele tá inchadinho Porque eu tô doente Ele tem mania de ficar inchado quando eu tô doente Ou quando eu durmo pouco Então esse daqui é ótimo pra usar nessas ocasiões E a outra que eu comprei foi essa daqui De ginseng que é pro rosto todo Ele tonifica e revitaliza Eu gosto muito dessa máscara Eu acho que vende aqui no Brasil também Se não me engano custa tipo 20 reais, 25 Lá custou mais ou menos uns 7 Então meio que dá na mesma Mais um produtinho de pele Esse foi necessidade Porque eu tinha levado um hidratante de pele Assim pro rosto E ele acabou no segundo dia Lá é muito seco Assim da pele chegar a coçar E ficar esbranquiçada Então eu lavava o rosto E eu não conseguia abrir a boca Sabe, eu sentia um negócio tipo Pegajoso, sabe, esquisito E aí eu comprei esse hidratante aqui Da Fresh Que é uma marca que eu gosto bastante Esse aqui é de rosas Então ele tem um cheiro meio de flor Que a princípio eu achei maravilhoso Mas agora eu já tô achando meio enjoativo Sabe, mas ele é ótimo Porque ele é um hidratante em sério Então ele é muito levinho Eu passei ele antes da base Ele não deixa a base deslizando Nem dançando na pele E ele não deixa a pele oleosa também Então gostei Valeu a pena Aí comprei uma pasta de dente da Marvis De tanto a Elo falar dessa pasta de dente Eu fui lá e comprei uma pasta de dente Essa pra mim Só que eu comprei a Strong Mint Que é tipo a menta mais forte de todas Porque eu gosto de pasta de dente Bem refrescante Eu acho que essa daqui não é a preferida dela Mas é a que eu mais gostei Então eu acabei comprando lá Não foi em farmácia Daqui eu comprei dentro do Mercadão De Montreal Se eu não me engano O Jean Talon Não sei se é assim que fala, gente Mas foi lá No Mercadão tinha uma lojinha Com coisas orgânicas e tal Acabei comprando lá Aí ganhei um perfume Do meu marido maravilhoso Olha só O que eu ganhei O Infusion Darius da Prada Que é o meu perfume preferido E que boatos Tinha sido descontinuado Mas aí eu fui na Sephora No dia que eu tava comprando as coisinhas E achei o último Eu falei Moço, tem mais? Ele falou Não, é só esse Então eu vou levar Se tivesse mais Eu levava mais Porque ele é realmente o meu preferido Esse aqui acho que é meu quarto vidrinho E ele é dessa versão del color Não é a versão perfume, perfume Porque eu não gosto da versão perfume, perfume Tá? E pra mim tem cheiro de desinfetante Essa daqui tem cheiro de banho Bem gostosinho Bem mais suave A embalagem é assim Meio fosquinha E aí Os últimos itens Assim Não são maquiagens Mas são coisas que tem a ver com maquiagem Vai Eu comprei esse misting fix Da Make Up For Ever De novo Apesar de ter comprado ele Do tamanho grande Aqui no Brasil mesmo Que eu mostrei pra vocês Ó Eu comprei ele pequenininho Porque eu tava querendo Fazer a maquiagem durar mais Na viagem Porque às vezes eu tomava chuva Às vezes caia umas neves na minha cara E eu ficava com a maquiagem Tudando borrada Eu falei Vou comprar o pequeno Assim eu espirro aqui Eu fiquei usando na viagem esse E esse é o grandão Que eu vou usar aqui mesmo Aí quando eu for viajar E esse acabar Eu coloco um pouquinho desse aqui Porque esse produtinho é ótimo É um dos meus fixadores De maquiagem preferidos Assim Depois que eu descobri Raramente eu uso outro Porque ele é muito, muito bom E por fim Comprei duas Beauty Blenders Que eu sou apaixonada Eu adoro o acabamento A pele fica bem levinha A base fica mais leve também E eu comprei ela na rosinha Ou vermelha Que cor é essa? Vermelha Vermelha Red Carpet Que é uma edição limitada E a preta Na verdade eu escolhi as cores Era o que tinha na loja Só tinha essas duas cores E aí eu acabei comprando Duas pra mim Esses então foram Os meus produtinhos de beleza Eu não comprei muita coisa Por isso eu resolvi juntar Algumas coisinhas de decoração Que eu comprei nesse mesmo vídeo Eu comprei também Só duas coisinhas Então vou mostrar Vai ser bem rápido O primeiro é esse bonequinho Gente Do Beetlejuice Olha que coisa mais maravilhosa Mais fofinha Eu tenho uma coleção De vilões assim Então eu tenho o Fred Kruger Eu tenho o Sol Do Jigsaw Eu tenho É... Quem mais eu tenho? Eu tenho o Coringa Eu tenho o Pânico E aí eu queria muito O Beetlejuice Aí quando eu vi eu falei Meu, eu vou comprar na Credito E esse é um dos meus filmes Preferidos de infância Junto com o Diumante Pra quem não assistiu ainda Se chama Os Fantasmos Se Divertem É muito legal E aí a última coisa Que eu comprei de decoração Foi essa almofadinha Ó, eu mostrei pra vocês No vlog que eu ia trazer Inclusive eu mostrei No vlog também Que eu ia trazer o copo Que era um Maison Jar É... Bronze Mas eu acabei que não levei Gente, porque eu não cabia Na minha mala mesmo Então eu trouxe só Essa almofada aqui Porque eu amei Eu amo zig-zag Amo amarelo Então juntou As duas coisas que eu mais gosto E ficou linda Na minha cadeira de escritório Que é branquinha Ficou com destaque bem bonito E eu tenho também Uma lixeirinha Que eu comprei na Daiso Que ela é branca Cheia de bolinha preta Então combinou muito Porque o outro lado Ó, é bolinhas pretas Então posso deixar assim Ou posso deixar assim Essa almofada Na verdade é pra você Colocar em cadeira Você pode, ó Prender atrás da cadeira Pra ficar como um assento de cadeira Mas aí eu uso na minha Poltroninha mesmo Porque ficou fofo Então essas foram As minhas comprinhas De produtos de beleza E um pouquinho de decoração também Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida Vocês podem comentar aqui embaixo Que eu sempre leio Respondo na medida do possível Os comentários Porque nem sempre eu consigo Acompanhar vocês Às vezes eu coloco O vídeo público E aí eu volto pra casa Só à noite Aí eu tento responder um pouquinho Respondo um pouquinho No Instagram também Mas pode deixar aqui Que eu sempre leio, ok? Se você curtiu Clica no gostei aqui Se inscreve pra não perder Os próximos vídeos E a gente se vê Um beijão E até lá